Olá, como vai você? Eu espero que bem, eu estou ótima, sou do nascimento do canal Plantas da Azulmira No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você uma voltinha aqui nas minhas plantinhas, rápida E vou te mostrar o replante das minhas mudinhas dos ameocucas que eu fiz por folhinha Saiu bolinha, saiu brotinho, o brotinho está pequeno ainda, mas as folhinhas estão ficando amarelas Então eu acho que estou correndo risco de perder, para não perder, vou tentar salvar aí, vou replantar Eu estou mostrando aqui a minha prateleira, essa planta estava aqui, aqui embaixo Então eu tinha tirado as plantas daqui, estava meio dividindo, porque aqui estava batendo muito sol para cá O que que acontece? A maioria não está gostando de ficar aqui não, estão ficando estioladas Sabe? A minha pele já está bem pescoçuda Então eu estou tentando ver aí quem precisa mais de sol, o que eu posso fazer com o espaço que eu tenho E estou tirando? Aí eu tirei essas aqui, que estavam no banquinho e coloquei para cá Só que aí o problema continua, né? Porque elas são altas, aí elas fazem sombra para as menores Então eu estou aqui nessa dança, tiro de lá, ponho para cá, tiro de cá, ponho para lá Está vendo a outra onde está aqui? Estou dançando aqui, vou ver o que eu vou conseguir fazer Já tirei um monte daqui, passei algumas daqui para lá Vamos ver o que acontece aqui Vamos ver se eu consigo resolver Ou se eu vou ter que inventar uma outra prateleira para lá Porque está difícil, começou a chover aqui, né? Então o que estava dando certo já não está mais Mas é isso, né? A gente tem que ficar se ajustando aí Faz parte, né? Então tá bom, eu vou levar você, vou te mostrar minhas amiculcas Vou fazer o replante Se você gostar, você deixa para mim um joinha Comenta, compartilha, tá certo? Se inscreva se não for inscrito Ou inscrita, isso é importante para mim, tá bom? Olha que lindeza que ela está Essa aqui é a punita Um espetaculinho ela está Mas olha, está vendo? Ela está super cansada do sol Mas já está começando a sentir falta, está vendo? O miolo aí já está bem verdolengo Não está bom mais Essa daqui também estava bem fechada Por causa do excesso de sol Já abriu, está vendo? Daqui a pouco está estiolando Está feia de novo Ô Jesus Não é fácil Ó a lula A lula estava fechada que nem um repolhinho Ó Então tá, né? Se é isso, é isso Ó que bonitinha Ah não, eu já mostrei essa daqui, né? Que está com carunculinha Aqui eu vi que está com carúncula também Rosa de jade Deixa eu te mostrar Essa aqui, ó Eu nem sabia que ela tinha Que ela dava carúncula, né? Está vendo? Ó, nessa folhinha já tem Então ela me ganhou pelo nome Rosa de jade Eu achei maravilhoso Mas ela da carúncula, né? Vai ficar muito bonita Não é linda demais? Então essa já tem também Aqui está as minhas budinhas Dizameocuca Está vendo? Elas estão no lugar Que estava tomando chuva Aqui eu acho que só tem Ai, estou cutucando aqui com o dedo Sem saber o que eu estou cutucando Mas enfim Acho que tem muita palha de arroz Ó, o vaso já está Esticando Então eu vou tirar as batatinhas daqui E passar para cá, ó É um vaso de barro Impermeabilizado A Toninha Grossi Me perguntou Com o que eu impermeabilizo Está vendo? O preto lá É batida de pedra Eu passo batida de pedra E já passei também Esse impermeabilizante De parede Vedacite Mas o que eu uso mais comum É esse aqui Que eu costumo comprar Tá? Vedacite É se sobra aí De alguma coisa, né? Dá certo também Verniz de parede Ela me perguntou Dá certo com verniz Eu nunca usei Eu nunca usei Toninha Então não sei te dizer Tá bom? Então Aqui eu tenho Terra Isopor Bastante isopor Então Vou colocar um pouco Mais de terra Vou colocar as mudinhas E vou deixar ela Por aqui Para ela não ficar Mais tomando chuva, né? Deixa eu ver Como é que está Esse negócio aqui Vou baixar um pouquinho Para você ver, né? Ó Todos os Caules brotaram Tá vendo? Ó Tem broto aqui Ó Onde está o meu dedo Mas ela está Amarela Então acho que está Tomando muita umidade, né? E É bom dar um jeito Para não acabar perdendo Eu nunca tive essa planta Não tenho nenhuma experiência Com ela Mas eu andei pesquisando Uh Andei pesquisando E Diz que ela não gosta De muita água Né? Ó A batata Você que nunca viu Aí Tá vendo? Eu enterrei a folha Ó Plantei Era um tronquinho Aqui Tá vendo? Um tronquinho Pedacinho do caule A folha A folha A folha Saiu a batata Enraizou Tá grudado Eu não vou desgrudar Isso aqui não Tá vendo? Eu vou pegar Isso aqui E vou colocar Aqui, ó Vou fazer isso Com todos Gente Gente Que batatona é essa? Olha pra isso Misericórdia Olha isso Menina do céu Você não tá entendendo Olha isso Parece um chuchu Essa aqui Tá uma batata Normal, né? Não tá uma batata Exagerada Deixa eu ver Essa se era a folha Não É um pedacinho De caule também Tá vendo? Aí saiu uma batatinha Com raízes E O brotinho agora Mas olha o tamanho Dessa batata aqui Jesus Fala sério Olha isso Dá uma maionese Dá uma maionese Olha isso Bom, então Mas tá tudo certo Tá vendo? Tá durinha Não tem Apesar da folha Tá amarela Ela não tem Nenhum Nenhuma podridão Na batatinha Na batatona, né? Então vou colocar Ela aqui também E vou cobrir com terra Só vou fazer isso Não vou ficar Fazendo muita coisa Não Porque pode dar errado, né? Aí tem um detalhe Esse vaso é de barro Depois pra me tirar isso Vai ser um lelê, né? Se essas batatas Continuarem crescendo Desse jeito Com essa velocidade Né? Mas por enquanto Foi o vaso Que eu arranjei Ah, e tem uma batata Que não brotou Essa brotou, ó Não sei se era de folha Porque não ficou nada De velho De velho aqui, né? De folha Ou de caule E aqui tem uma folha Que ainda não brotou Ah, ela tá emitindo brotinho Bem pequenininha Aqui, tá vendo? Tem um gato passeando Aqui atrás Ó, mais bruto aqui Então é isso, ó Deixa eu acomodar Todo mundo aqui O que eu vou fazer aqui É só acomodar E colocar um substrato Por cima Depois Eu mostro pra você Tá bom? Porque se eu ficar Com o tripé aqui Vai me atrapalhar Mais do que outra coisa Aí eu tive Foi uma outra ideia Esse vaso É de Cerâmica Que é um filtrinho, né? Furado embaixo E tudo Eu resolvi Não colocar nele Mas colocar nesse aqui É reutilizado Tá limpinho Tá tudo certinho É, tem Forro com drenagem, né? Furadinho Tudo certinho Vou passar pra esse Porque quando eu precisar Trocar de um vaso Pro outro Eu não preciso quebrar Esse aqui Esse é plástico, né? Já não Não vai me causar Tanta Né? Tanta preocupação Tudo bem Rasgar esse Mas quebrar aquele Eu não quero Então eu vou colocar Nesse outro vaso Vou fazer o replante E aí eu te mostro Tá bom? E aí eu te mostro E aí eu te mostro E aí eu te mostro E pronto, ó Eu dei uma lavada nela Eu terminei de replantar Dei uma lavada Vou deixar lá embaixo Da... Lá na cobertura Onde tem uma telha Pra ela não tomar chuva mais, né? Não ficar encharcando E agora vamos deixar se desenvolver Eu espero que se desenvolva Porque ela foi muito bem agora Até agora Eu achei essa planta Essa rama Que foi usada Pra enfeitar um evento Aí eu achei ela no lixo Já tava até com as partes Escuras Eu achei que não ia brotar Mas brotou Então acho que vai dar certo Né? Então vou achar uma flor E te falar tchau Deixa eu te mostrar uma coisa Eu fiquei aqui, ó Fim de semana Futucando aqui Pra dar uma ampliada Na minha horta Daqui, ó Tá vendo essa madeira aqui? O tronco no chão Pra cá Então aqui eu já plantei Algumas coisinhas Que eu tinha por aí E lá na frente Com o tempo Eu vou preparando Terra que for sobrando Eu vou jogando lá Porque lá não é tão interessante Que tem o... Pêssego aqui, ó Faz sombra Então lá nunca vai dar nada Assim muito expressivo Aliás, aqui não sei Não sei se tem Alguma coisa expressiva Mas pelo menos Meu pé de salsão Tá expressivo Esse tomatinho Também tá bonitinho Eu judiei bastante Dele aqui Né? Com esse negócio de tirar Mexer terra E colocar terra Mas tá bom, né? Aí essa pedra aqui Ela tá com bastante sujeira Eu vou ter que Dar um jeito De lavar Não sei muito bem Que jeito lavar Peneirar E aqui, ó Essa pedra aqui Também tá do mesmo jeito Porque foi mexido Aqui na calçada Pra colocar esse cano aqui Que é uma fiação Da internet Então foi mexido aqui Mexeu terra Misturou com a pedra E ó agora Como fica Cheio de mato Então eu tenho que Arrancar isso aqui Tirar toda a pedra Dar um jeito de peneirar Tirar o mato Rever aí Como é que tá o plástico Aqui eu coloquei Aqui eu coloquei Uns plásticos Que eu tinha aí Dentro mesmo Então coloquei Já um pouco de pedra E vou arrumando Depois, né? Quem segue o canal Sabe como é que é A minha lida aqui Aqui no futuro Quando eu tiver dinheiro Eu pretendo fazer Um murinho direitinho Bonitinho Mas aí daqui até lá Eu já vou saber Direitinho o que eu quero, né? Se eu tiver por aqui ainda Não é verdade? A gente faz o plano E Deus executa Do jeito dele Dizem que ele ri Quando a gente faz plano, né? Tá bom Vou achar uma flor E te falar tchau E eu vou aproveitar Essa daqui Que tá sempre florida Sempre linda E te falar tchau Aqui mesmo No epidêndro Muito obrigada A você que ficou comigo Até aqui Tá bom? Deus te abençoe Continue se cuidando E cuidando de quem você ama Não deixe de acreditar Deus está conosco E continua cuidando De todos nós Onde quer que estejamos Tá bom? Beijo Beijo do Jonas Pra todos E tchau